Oi gente, boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje, por isso que o Ben tá dando trabalho. Eu vou contar pra vocês porque que eu não fiz o vídeo durante essa semana, tava muito corrido pra mim e eu não tive tempo pra fazer vídeo pra vocês, vocês vão desculpando aí, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, peço a vocês, se inscrevam no canal, deixa seu like aí pra me ajudar e se você puder, compartilha o vídeo. Quero chegar aos 3.000k, entendeu? Eu conto com a ajuda de vocês. Gente, na segunda-feira, depois das 3 horas da tarde, eu fui lá na minha chácara pra ver como é que tava as coisas e levar uma ração pros meus bichos também, entendeu? Que tava faltando ração. Aí eu fiquei, segunda-feira eu posei e vim embora só na terça-feira, a tardezinha, entendeu? E quando eu cheguei, a loja ficou um dia fechado. E quando eu cheguei aqui, tinha muitas pessoas que tinham entrado em contato, queria que mandasse foto, outras que queriam tirar pedido da loja, entendeu? Fazer compra. E aí eu enrolei o dia todo, não deu nem tempo pra fazer também. Então vocês vão desculpando aí a demora de vídeo do canal, tá? Ah, e graças a Deus aqui, tá faltando um pouquinho pra mim conseguir bater a meta, entendeu? Pelo que eu só tenho 3 dias pra fazer isso. Mas se eu não conseguir bater, não tem problema não, entendeu? Eu já passei dos 80% do que eu queria, entendeu? Tá ótimo, na próxima vez eu me esforço mais, entendeu? Pra conseguir bater minha meta. Mas eu vou tentar até no último dia. Gente, até hoje, inclusive, tem pedido aqui pra fazer a retirada agora de tarde. As vendas não foi 100%, entendeu? Mas graças a Deus, vendeu até bem, entendeu? Vendeu uma quantidade boa. E eu também só fiz, acho que foi 2 compras, se eu não me engano. Acho que foi 2 ou 3 compras só. Eu não quis investir muito, entendeu? Porque eu tô tentando equilibrar. Eu acho que se fazer compra agora, só a partir de novembro, entendeu? Já tá bem aí também, entendeu? Não sei a data certinha, mas... Tô aguardando. Gente, aí também, chegou a minha nova corda de sisal, de fazer o outro lado da costina. Eu vou ver se eu consigo começar ela hoje, entendeu? E nem que eu terminar amanhã. Porque eu só tenho tempo, mas é a noite, entendeu? E como fica muita corda aqui no chão, eu vou deixar pra ficar mais tardezinha, entendeu? Pra eu poder esticar ela, pra poder colocar lá em cima, entendeu? Ó, a corda, ela vem pelo correio, eu comprei pelo Mercado Livre. Ela é de 220 metros, de 5 milímetros. Ela é fina, não é grossa, entendeu? Eu queria ela um pouquinho mais grossa, eu queria ela com 6 ou 7 milímetros. É um pouquinho mais grossa, entendeu? Mas tá bom. Porque a outra lá é 5 milímetros, então se eu comprar uma diferente, vai ficar desigual. A grossura, o formato vai ficar meio desigual, entendeu? Então eu optei por comprar tudo igual, pra ficar tudo igualzinho, né? E vou fazer do mesmo jeitinho da outra também. Vai ficar tudo pareadinho, do lado e do outro. Acho que eu vou começar lá pra 6 horas da tarde, mas também não vou começar a esticar. Porque tem que medir os pedaços tudinho, entendeu? São 9 pedaços, eu vou medir tudinho, pra começar a fazer ela. 9, acho que talvez 10, não sei. Talvez eu possa fazer 10 pedaços, de 22 metros. Acho que talvez dá também. Vou arriscar. Talvez pode ficar mais curta, mas eu vou tentar fazer com 10. Porque a manequim plus size é um pouquinho mais larga. E aquela outra lá é mais magrinha. Então acho que deveria fazer... Arriscar fazer com 10, pra ficar um pouquinho só. Talvez sobrando, ou talvez ficar rente, né? Também. A zinha desse mês de outubro, entendeu? No começo foi até bom, e depois começou a dar uma queda. Agora no finalzinho, que tá tendo muito casamento na cidade, tá à procura de vestido de festa. Mas, tipo assim, a gente nunca consegue agradar todo mundo, entendeu? Tem pessoas que querem mais magrinha, e outras é mais cheinha, e não serve. Aí tá nesse dilema, entendeu? Porque justamente esses vestidos que a gente compra com aqueles coreanos, o G deles só veste até um 42, não passa disso. E as meninas aqui, a plus size, vestem 48, 50, 52, entendeu? E aí fica difícil. Por isso que eu vou deixar pra fazer compra. Ou eu faço com a Sueli, entendeu? Pra quem não sabe, a Sueli Bernardina tem canal no YouTube, e ela também faz assessoria no Braz, entendeu? Ou eu vou fazer com ela, ou então se der eu viajo. Mas se não der pra viajar, eu vou fazer com ela, entendeu? Porque ela também faz assessoria lá. E ela cobra uma taxa bem em conta, que vale a pena, entendeu? Pra gente que não quer gastar com passagem, é mais importante fazer uma assessoria que fica muito mais barata. Aí eu vou deixar no desconto do vídeo, entendeu? Já tem outros vídeos aí também. O link do Instagram do canal dela, e o WhatsApp dela também, pra quem quiser fazer assessoria, entendeu? Eu já fiz com ela, gostei super. Ela é muito paciçosa. E eu super recomendo também. Gente, igual eu tava falando pra vocês, tenho peças ainda, entendeu? Que dá pra trabalhar. Talvez até lá podia 10, mais ou menos. Porque eu tô tentando vender meu estoque, entendeu? Porque eu tava muito comprando, comprando, comprando. E vendia só um pouco das peças. E aí eu pegava novas mercadorias. Ia sempre ficando uma sobra, entendeu? Só que essa sobra ultrapassou mais de 400 peças. E aí agora, tipo assim, eu tô tentando reduzir o máximo, pra depois eu pegar novas mercadorias, entendeu? Tô fazendo desse jeito. E tá dando resultado, graças a Deus. Os últimos vestidos que eu trouxe, os longos, os azuis, foi os que mais saíram, entendeu? Teve muito boa aceitação. Mas é até bom que a gente vai pegando assim, vendo o que é a preferência do cliente, entendeu? Quais cores estão mais saindo? Aqui foi o azul, que teve bastante saída. O lilás também teve, mas o azul foi em primeiro lugar, entendeu? O azul foi o que mais saiu aqui na loja. O azul bebê. Aí eu tô vendo, entendeu? E que cores que as pessoas estão pedindo mais, entendeu? Além do azul, as minhas do pulsar. Eu tava vendo que eu não tô investindo muito em peças claras. Não tão claras, mas o beige, o off. Eu quase não trago, entendeu? Eu trago mais outras cores, mas essas cores eu acabei que não trouxe, né? E cinza. E que tá tendo procura. Então eu tô tentando montar uma nova coleção aqui, entendeu? Pra quando eu for fazer compra ou fazer pedida, entendeu? Eu já tenho em mente as peças que eu vou trazer. E vai dar super resultado, se Deus quiser. As manequinhas hoje estão todas de amarela. Eu tenho que trocar elas ainda, entendeu? Eu tô pensando aqui, a cor que eu vou colocar ainda. Não, gente, tem tanta coisa pra fazer. Meu Deus do céu. Um dia que você não vem na loja, entendeu? Acumula bem muito de tarefa pra poder fazer isso. Mas eu vou colocar em ordem, se Deus quiser. Hoje eu já lavei a loja toda, entendeu? Já chegou cliente, já fez compra. O cliente já pediu pra peça separada aqui pra pegar na parte da tarde, entendeu? Então hoje o movimento foi até bom, entendeu? Tô esperando esse resto de semana, entendeu? Pra mim conseguir bater a meta. Porque aí, geralmente, de quinta pra frente, o movimento aqui começa a melhorar, entendeu? É, final de semana, tem festa, então as pessoas geralmente consomem mais. E eu tô crente que se Deus quiser, eu vou conseguir bater a meta. Posso só 18%, entendeu? Mas eu vou fazer de tudo pra tentar bater essa meta, se Deus quiser. Aí depois, quando eu... Gente, eu acho que não vai dar pra mim gravar pra vocês o passo a passo de fazer a coxina. Porque vai ficar no alto, entendeu? E mesmo que eu queira filmar pra vocês aproximado, não vai dar. Porque sozinha, como é que faz? Se tivesse uma outra pessoa, entendeu? Porque eu tenho que subir em cima do puff pra poder fazer, pra trançar, entendeu? Porque eu sou baixinha e o varão já tá esticado, entendeu? E pra mim fazer aqui no rumo do trocador, entendeu? Fica meio complicado, porque se eu não conseguir terminar até amanhã, a pessoa que chegar e quer experimentar a roupa, a corda vai estar atrapalhando. Então eu tenho que fazer direto lá, entendeu? Porque qualquer coisa eu arrasto a corda pro canto, não atrapalha o meio da loja ali. Mas tem vídeo no canal da primeira coxina, que tá aí embaixo, tem na descrição do vídeo, entendeu? Lá tem o passo a passo do vídeo que eu aprendi a fazer, que é macramei. Macramei pra iniciante. Lá tem o desenho da coxina. A gente tem as listas hoje, tá um caos. Eu falei, eu vou ter que fazer isso. Ah, o meu pagamento do YouTube, a primeira cadastro que eu fiz lá pra passar do remessa pra minha conta, disse que minha conta não foi encontrada. Aí hoje ela mandou um e-mail, entendeu? Que era pra mim mandar os dados certinho da conta pra poder mandar. Eu tô nessa saga, entendeu? Vou mandar direitinho. É porque eu esqueci de avisar que minha conta era jurídica. E eu tô lá como pessoa física. Aí eu escrevi que a conta é a conta jurídica, entendeu? Eu mandei os dados de tudo que eles pediam. Vamos ver se dessa vez sai, entendeu? Por enquanto, até agora, não vi nem a cor ainda. Mas tá tranquilo. O importante é que vai chegar, entendeu? Tô com muita pressa, né? Aí eu digo assim, o dinheiro das vendas das peças que tá entrando, entendeu? Eu tô separando uma parte, reservando, pra comprar novas mercadorias. E a outra parte eu tô quitando as contas da empresa, entendeu? Porque pra colocar as coisas no lugar. Depois que eu comecei a organizar as finanças, entendeu? Eu tô fazendo dessa forma. Pra não faltar mercadoria e também tentar colocar as contas em dias. Porque ficou bem complicado. Depois que eu fiz essa cirurgia, entendeu? Os gastos que eu tenho... Deu uma... Ficou assim, uma embananada. Mas eu tô conseguindo resolver, graças a Deus. Entendeu? E se Deus quiser, até janeiro. Já tá bem mais fácil pra mim. Eu espero, se Deus quiser. Aproveitar essas vendas de fim de ano, entendeu? Pra dar umas estabilizadas. Mas é um pouco complicado. Quando a gente faz mistura da empresa com a pessoa física, entendeu? Mas graças a Deus eu tô conseguindo colocar no lugar. Esse ano eu tava vendo também que as pessoas não tão procurando muitas peças brancas. Eu investi em agora umas peças brancas e não tá tendo tanta saída. As pessoas tão preferindo peças mais de cor, entendeu? Cor lisa também. Assim, estampada eu não tava muito procurando não. Mas mais por cor lisa. E o branco... Ah não, suja muito. Ah não, tá chovendo. Se espirrar uma lama em carne, entendeu? Então eu vou optar mais por peças mais coloridas pra esse final de ano, entendeu? Tanto faz pro Natal como pro Ano Novo. Eu não vou investir em muitas peças brancas não, porque o ano passado sobrou. Não consegui vender todas as brancas, entendeu? Então esse ano eu não vou fazer investimento em peças brancas. Porque se não, peças brancas em carne, passado o tempo, entendeu? Amarela. Então eu vou colocar mais peças coloridas, porque se caso eu não vender, eu venho do resto do ano, entendeu? Eu vou fazer desse jeito. Gente, eu vou só virar aqui pra mostrar pra vocês ali as manequins, entendeu? O manequim tá assim, de amarelinha hoje, ó. A da linha tá com um vestidinho mais curto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque aqui dá um reflexo. Ó, ele é estampadinho. E a pulsar está assim com esse longo. Ó, aí eu vou esperar, acho que até de tardezinha, e vou trocar elas. Vou colocar uma outra cor aí, tô vendo que cor que eu vou colocar. Ó. Dos vestidinho azul que eu trouxe, só tá sobrando esse daqui, que é do mesmo modelo do outro. E esse daqui, ó. Os renda, tinha um outro desse modelo aqui, ó, só que no azul já vendeu. Tinha um outro diferente também, vendeu também. E tá saindo, graças a Deus, vai saindo. Aí, por enquanto, eu não vou fazer compra. As brancas, saiu um vestidinho de branco só. E os outros não vendeu ainda. Aí eu vou esperar pra eu poder fazer compra. Agora eu vou esticar a corda, vou esperar dar cinco horas pra eu poder... Eu só vou medir ela ali fora, entendeu? Porque tem de esticar tudinho. Pra depois eu colocar. Aí vai ficar uma cortina desse lado aqui. E a outra desse lado aqui, ó. E aí depois de pronto eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Gente, é isso aí. O vídeo irá rapidinho, só pra atualizar vocês, entendeu? Vou tentar fazer mais vídeos essa semana, se Deus quiser. E manter a frequência. Gente, então peço a vocês que não se inscreveram ainda. Se inscrevam no canal. Deixa seu like aí pra me ajudar. E se você puder, compartilha o vídeo. Beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Meninos, vou mostrar pra vocês, eu tô aqui dentro da minha horta. Vou mostrar pra vocês o tamanho que já tá meus abacaxi. Hoje é... Quarta-feira. Peguei uma folga pra mim. Esse sol hoje tá quente, hein? Ó, os abacaxi que era pequenininho, o tamanho que ele já tá. Tem esse. Tem aquele dali. Aqui tá dando reflexo do sol. Ó, esse aqui. Deixa eu ver, vou indicar aqui. Ai, que sol tá quente. Ó. Tem esse daqui também. Eles tão crescendo ainda. Demora um pouquinho pra amadurecer. Veja, olha o tamanho desse daqui. O maior. Ó. Bem grande. Tem mais outro ali, ó. Essa... É daquele pérola. Ela fica bem grande. Ah, pra quem é apaixonado em... Não é o nome do treco. Seriguela. O pé tá carregadinho. Eu já passei aqui mais cedo. Tá docinha. Mas tem seriguela. Ó. Carregadinho. Eu gostava de comer ela de vez com sal. Não tem coisa melhor. Mas ela, essa madurinha. Tá começando a madurar agora. Essa madurinha. É docinha. Esse aí eu vou plantar. Achar que eu vou pedir pra passar a grade, entendeu? E agora tá começando a brotar o cheirinho. E plantar, né? Que foi a abóbora. Aqui também é mangaba. Esse pé aqui também é de mangaba. As galinhas comem, apodrece. Ali tem um. Tá caindo também dessas aqui, ó. Quando os gaviões deixam, né? Os gaviões ficam perturbando os bichinhos. Olha lá, gente. O pé de piquinha. Eles dão um pique tão grande. Você ganha na cabeça de um... Tá bom de esmaiar. É bem grande. Esse primeiro pé aí. Dá uns piques bem grandes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês esse lado de cá. Não dá pra ver a frutinha direito por causa das folhas. Mas eu acho que temos aqui no baixo, que dá pra vocês ver. A gente tem que colocar algum saco com as araras não torar eles. Porque senão derrubou antes de madurecer. Olha ali onde tem uma penca. Não dá pra ver por causa das folhas. Deixa eu ver aqui. Ele está bem carregado. Aqui é um até um no baixinho. Esse daqui é pequeno. Eu não sou muito fã de pequeno, não. Ah, meu pezinho de manga. Quase que eu torei ele. Porque ele deu essas brocas. Ó, deu essas rachaduras dele. Eu achei que ele não ia escapar, entendeu? E vai até lá embaixo. Mas eu deixei. Nem que fosse fazer sombra mesmo. E esse ano ele deu umas mangas bonitas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não tem nem que qualidade essa manga. Eu só plantei. Ó. Tá vendo? Se eu fosse estourado o bichinho, não tinha dado manga. Mas tá verde ainda. O tamanho das mangas. Ele carregou até bem. Dá umas mangas bonitas compridas. Diferente. Esse outro aqui, esse ano, quase não carregou também. Dá uma manga muito boa. Essa daqui não tem fiapo. Essas mangas aqui, ó. É bem interessante as mangas dele. Aí tem os outros aqui da frente também. Isso aqui também é um pé de acerola. Ele só pegou do jeito que eu fui inventar de calcar fogo ali. Deu uma sapecada nele. Aqui também é outro pé de manga. Essa aqui é muito boa. Elas parecem só uma bolinha. É docinha. Não tem fiapo também. Ó. Ela não madurou ainda, não. Tem essas aqui compridinhas também. Essa aqui é a zedinha. Ela não é muito docinha, não. Tem essas aqui também. Até peguei umas aqui. E tem essas aqui. Acho que tem uma penca ali. Vou mostrar pra vocês. Ó. Essa aqui é aquela... Fala que é peito moço, entendeu? Dá umas manganas bonitas. E é bem no baixinho, entendeu? Não tem nem o trabalho. E elas carregam bastante, ó. É outra penca. Ó. Por isso que é bom andar no mato. Pelo menos a altura tem. Quando é época de manga. Ó. Ela ensinou até oito. Inclusive o teu olho. Que eu vou tirar ela que dá madurinha. Eu tenho bastante manga. Hoje a gente tá aqui em Amarraçara. Dando uma arrumada na casa. Ah. Pra quem é apaixonado por mangaba. Começou a época da mangaba. Ó. A mangaba daqui parece um limão, entendeu? Olha o tanto que tem ali, ó. Elas caem no chalas, borracha. Ó. Só mangaba. Aqui eu acho que tem uns dez pés de mangaba dentro do quintal. Quando eu comprei já tinha alguns. Aí eu plantei mais ainda. Ó. Essa daqui é diferente. Pra vocês terem uma ideia. Essa daqui é mais pequena. E é mais amarelinha. Ó o tanto. E ó. Pra quem gosta de mangaba, entendeu? Eu vou recolher pra Sara. A Sara gosta de fazer suco, entendeu? Aí eu vou... Vou deixar bem aqui. Lá no fundo tem mais também, entendeu? Ó o tanto que tem no chão. Ixi, até dentro da casa aqui tem mangaba. Ó. Até aqui dentro elas caem. Porque a gaia dela vai até ali em cima. E cai aqui dentro também, ó. E lá pro fundo tem muito pé também. Dá pra encher tamborzinho, entendeu? De cinco litros só de mangaba madura. E a gente recolhe ela quando cai. Tem gente que pega ela verde. A gente só pega quando cai. E ela tá florando ainda. E agora que ela começou a cair a primeira. E ó, ela tá soltando flor ainda. Ó. Esse pé aqui tá todo florido. Ele nem carregou ainda. Esse aqui, o de lá carregou primeiro. Ó. E a gente tá limpando o quintal. Porque só tá a sujeira. Mais de um mês que não é limpado, entendeu? Ninguém vem aqui, entendeu? Aí a gente vem ontem. Acho que vai embora lá pra tarde. E vai ver se consegue limpar ou que der conta, entendeu? Tem que tá sujo, meu Deus do céu. Ontem nós ficou até tarde de limpar na casa. Agora eu comecei a lavar a roupa ali. Mas meu tanquinho deu PT. Não sei o que é rodar. E é isso aí. Depois eu mostro mais pra vocês. Eu comei a manga agora. Achei lá. Que eu falei pra vocês, ó. Essa aqui é aquela peixe moça. E ela não tem fiap, entendeu? E peguei dessas aqui também. Aqui é desse pezinho primeiro aqui, ó. Agora eu vou dar uma pausa. Vou tomar café da manhã. É porque não tem coisa melhor. É fruta, né? Então é café da manhã. Eu já tomei café, mas eu vou comer manga. E depois eu vou continuar limpar no resto do quintal, entendeu? Porque tem muita coisa ainda. Tá bem sujinho. Gente, olha o tanto que essa manga amarelinha. Ela é uma delícia. E não tem fiapo. Docinho. Muito bom mesmo.